Olá, está no ar aqui pela TVA ou a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o programa Edição Extra, o programa que você acompanha semanalmente e que traz sempre jornalistas, colunistas, enfim, profissionais da mídia de Santa Catarina para conversarmos sobre os principais fatos que estão em destaque no parlamento catarinense, leis que estão sendo debatidas e criadas e que com certeza tem uma influência direta na vida de todos nós. Conosco no programa de hoje está o Ildo Silva, professor, diretor da UNITV de Tubarão. Nosso muito obrigado pela participação conosco. Também neste programa está o Fábio Gadotti, colunista do ND aqui de Florianópolis. Obrigada, Fábio. Antes de eu começar com essa pauta bastante extensa, vamos falar da criação de mais regiões metropolitanas, de projeto de lei que vai atuar mais no combate à violência contra a mulher, também sobre a revisão do Código Ambiental Catarinense e outro tema, audiências públicas que estão acontecendo essa semana para discutir a privatização de alguns portos de Santa Catarina. Antes de mais nada, boa tarde, Fábio Gadotti. Obrigada pela tua participação mais uma vez. Boa tarde, Maria Helena. É um prazer estar conversando com vocês. Professor Ildo. Boa tarde, Maria Helena. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todo o telespectador desse programa Edição Extra. Vamos falar então já de início sobre a criação de mais três regiões metropolitanas em Santa Catarina. São na região de Joinville, Jaraguá do Sul e Planalto Norte. Regiões metropolitanas, um projeto de lei complementar que foi aprovado pelos parlamentares nesta última semana. Nesta semana que estamos encerrando agora com esse bate-papo no Edição Extra. Como é que vocês veem a criação de regiões metropolitanas? Se a gente for no objetivo das mesmas, muito importante. A solução de problemas comuns, conjuntamente, enfim, muito importante. Mas vocês acreditam efetivamente nesse propósito das regiões metropolitanas, na eficácia, na verdade, desses projetos? Vamos começar com o professor Ildo. Helena, é importantíssimo. Nos anos 70 e início dos anos 80, a questão da região metropolitana foi extremamente batida pelos políticos no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas dos Estados Brasileiros. Era um momento de configuração e consolidação de grandes centros urbanos, como Porto Alegre, a Grande Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro. E, de lá para cá, isso meio que caiu em desuso. E agora é retomada essa questão da região metropolitana. E isso é importante para Santa Catarina, esta medida é importante para Santa Catarina, porque nós somos um estado onde a nossa maior cidade é 600 mil habitantes. Ela ficaria muito abaixo da média lá em Joinville, que agora vira uma região metropolitana. Isso é muito menor que os grandes centros urbanos brasileiros. E é a nossa maior cidade. Então, problemas comuns, como transporte, coleta e destinação do lixo, água, esgoto, o transporte coletivo, obviamente, eles precisam da união dos prefeitos. E sem a região metropolitana que dá o amparo às decisões dos prefeitos, todas as decisões são inócuas. Um prefeito não pode legislar ou definir a Câmara de Vereadores e a Justiça dos municípios, não podem tratar de questões que sejam do município vizinho, do município próximo. Então, a região metropolitana tem essa intenção. Claro que é preciso ainda construir um consórcio dos prefeitos para que seja efetivada essa região metropolitana. É muito bonito no papel, mas é preciso, sem dúvida nenhuma, efetivar por meio de estudos, projetos e criação de estruturas que sejam suficientes, e legislação dos municípios também, adequando a essa legislação estadual, que sejam necessárias, suficientes, para que se dê bom encaminhamento para essas questões que implicam no dia a dia do cidadão. Com o cidadão que mora num município e trabalha em outro, como é o caso de Joinville, onde tem Araquari, São Francisco, Massaranduba e outros municípios muito próximos, o morador daquela cidade que trabalha em Joinville acaba dependendo do transporte público irregular, muitas vezes ruim, sem oferta, de diversos horários. E a região metropolitana pode vir a direcionar esses esforços e garantir que a população, mesmo sabendo que tem que ultrapassar a fronteira do município, não sinta tanta diferença por morar em um município menor e não ter o atendimento da sua necessidade básica naquele município menor onde ele habita. Antes de passar para a opinião do Fábio Gadotti, eu gostaria só de fazer referência que esse projeto de lei complementar, que institui as três regiões metropolitanas no norte de Santa Catarina, como eu falei, Joinville, Jaraguá e do Planalto Norte, a proposição, o projeto é de autoria da deputada Paulinha, atualmente sem partido. Fábio, como é que você vê a criação de mais essas três? Se a gente considerar que o prefeito é o que está mais próximo, a autoridade que está mais próxima do cidadão sabe dos problemas do município e que realmente as cidades, especialmente próximas, enfrentam problemas comuns, esse tipo de iniciativa é importante. Os prefeitos comemoraram e comemoram. Por quê? Eles dizem que ajuda, facilita, diminui a burocracia, facilita a cooperação e isso é importante. Só nessas três regiões metropolitanas criadas por iniciativa da deputada Paulinha são 25 cidades e cidades importantes daquela região e que realmente têm problemas muito parecidos e que, se elas se unirem, vai ser mais fácil resolver. Eu acrescento aí na lista que o Hilton falou, é a mobilidade, que a gente percebe muito aqui na região. Agora, é importante também que os municípios percebam isso e efetivem na prática, porque a gente não percebe muito isso. Aqui na região de Florianópolis, metropolitana, tem muito discurso, se fala muito dos problemas comuns, mas, na prática, ações conjuntas a gente não vê muito. Então, acho que também tem que ter aí... A gente já vai ter uma ferramenta importante trazida pela lei, mas precisa ter aí mobilização e vontade política dos prefeitos em agirem conjuntamente além das diferenças partidárias, ideológicas e, eventualmente, até eleitorais. Muito bem lembrado, Fábio. A gente vive isso aqui na grande Florianópolis e é muito importante mesmo que as questões políticas e partidárias não interfiram, porque aí ninguém vai ter o nome como autor do projeto ou do desenvolvimento das coisas, e sim um grupo de gestores que querem uma determinada solução, seja para a mobilidade, para o lixo, enfim, para outras questões, até envolvendo a saúde. Aqui na região, inclusive, está sendo criado um consórcio multifinalitário junto à Associação de Municípios, exatamente para dar algumas soluções conjuntas, mas a gente sabe que chega na hora... Aqui são 22 municípios, mas a gente sabe que nem todos, muitas vezes, estão engajados dentro desses processos, desses projetos. E, Fábio, inclusive, pelo que eu estive observando aí nas informações desse projeto aprovado já em primeiro turno pela Assembleia Legislativa, é exatamente a utilização de associações de municípios, as estruturas já existentes. Muito interessante. Sim, porque isso evita, primeiro, despesas, evita criar cargos, evita despesas adicionais e usa já a estrutura já existente. As associações são eficientes, elas têm um corpo técnico qualificado, elas conhecem os problemas das regiões, dos municípios, e elas podem facilitar nessa interlocução, para que essa união realmente dê certo, que os projetos conjuntos avançem. Você falou de algo muito importante, que é a questão da mobilidade. Com certeza, também, essas três regiões que estão sendo criadas agora, Hildo, tem também esse papel de ver essa questão da mobilidade, que é um problema em várias regiões do estado de Santa Catarina, a região norte também. É verdade, aqui Tubarão é um dos municípios, por exemplo, Tubarão é um dos municípios brasileiros, que tem a maior frota de veículos. Mas é uma cidade pequena, tem 105 mil habitantes e mais de 90 mil veículos registrados. Mesmo que tenha alguns poucos horários de pico, acaba criando um problema, porque o hospital aqui, mesmo sendo de uma rede não pública, mas é um hospital que atende diversos municípios, acaba atraindo para cá muita gente em busca de atendimento de saúde. Joinville, que é uma cidade, é a maior cidade do estado, tem o mesmo problema de mobilidade. Rodovias federais, como a BR-280, que liga o porto, que porta o estado exatamente nessa região de Joinville até o Planalto, é uma rodovia que precisa ser duplicada, tem obras muito lentas e muito, ao longo do tempo, não resolvidas. Tem a BR-101, que tem a duplicação, mas já precisa de novas faixas. Isso impacta no dia a dia da cidade. A mesma coisa de Jaraguá do Sul, que é cortada por essas duas rodovias e mais a ferrovia. Então, a mobilidade é um problema seríssimo se a gente falar em transporte público e o transporte individual. Esses municípios precisam, ainda do suporte do estado na qualificação das rodovias estaduais, ainda da União, que há muito tempo não consegue resolver a questão das rodovias federais e das ferrovias nos nossos municípios, ainda tem a questão do município com o seu próprio arruamento. Avenidas pequenas, pouco largas, com baixas aberturas para circulação de veículos, casas construídas de forma irregular que acabam estrangulando as ruas. Então, esse é um trabalho que vai ser sentido pelos gestores, já tem sido sentido, mas agora é possível criar, com essa ferramenta que o deputado estadual coloca no nome do prefeito, que é essa região metropolitana, é o mínimo de ferramentas para que possa ser dada uma nova dimensão no planejamento urbano municipal. Mas tem tudo a ver com as câmaras de vereadores, com os códigos de posturas e os planos diretores das câmaras de vereadores dessas cidades, e também com a prefeitura. Os municípios precisam tomar a frente e encampar projetos que sejam projetos regionais, e não mais Joinville olhar dentro do seu próprio território, Jaraguá dentro do seu próprio território, e todos os municípios como Canoinhas, Mafra, Rio Negrim, que estão naquela outra região metropolitana, que pensem isoladamente dentro das suas fronteiras, das suas divisas. O cidadão habita um município, mas ele vive na circulação de diversas cidades do entorno. Essa região metropolitana, essas regiões criadas e outras, já existentes, elas apenas colocam na mão do servidor público número um de cada um dos municípios e dos vereadores, um ferramental mínimo para que ele possa pensar na região. Mas agora compete aos prefeitos, como disse o Fábio, pensar nessa regionalidade e trabalhar para solucionar esses problemas que são comuns, não tenham dúvida. E agora, inclusive, os municípios estão em fase de revisão dos seus planos diretores, em realizações de audiências públicas, exatamente para discutir essas questões. E aí eu alerto, Fábio, exatamente para a importância, não só desse papel ficar com os gestores, mas quando houver uma convocação para participação popular, isso de fato aconteça, que a população seja ouvida nos seus mais diversos segmentos, para que essas soluções, realmente para quem sofre lá na ponta, a questão seja da mobilidade, da saúde, enfim, o transporte público, participe, realmente participe de todo esse processo. Perfeito. É uma via de mão dupla, porque o poder público tem essa preocupação de ouvir a comunidade sempre, sempre se colocar à disposição para ter esse feedback e também a população participar, porque não adianta depois só reclamar, tem que ter uma participação. E, complementando o que vocês falaram também, aqui a gente vê muito de pessoas que moram em municípios vizinhos e trabalham em Florianópolis. Então, isso reforça a importância dos gestores públicos terem essa atuação conjunta, essa relação mais próxima. A gente tem um exemplo muito emblemático aqui na região da Grande Florianópolis, que é o transporte marítimo, que há muito tempo vem sendo discutido, vários projetos já foram entabulados, agora parece que deu uma acelerada, mas ainda está longe de sair do papel, e reforça a importância dessa atuação conjunta. O transporte metropolitano também, que é o rodoviário, outra pauta importante a ser discutida entre os municípios aqui da região e que ainda não teve a velocidade que a população merece. Talvez por falta de uma articulação melhor entre os municípios e entre os prefeitos. E o próprio governo do estado participaria, porque o transporte marítimo, que também serve para Joinville, com a Baía do Abitongo, de Estação Francisco, Araquari, Balneário Barra do Sul, e os municípios mais ao oeste de Joinville, como Itapuá, eles poderiam se valer também desse transporte marítimo, desafogando a BR-101, porque a estrutura é mínima, é a BR-101 duplicada, para atender todas as ligações. E não há uma rodovia estadual que unifique esses municípios lá no norte do estado, até pela proximidade da BR e do mar. Os municípios estão aprisionados entre essas duas estruturas, uma natural e a outra imposta, que é a BR-101. Além da ferrovia também, que corta alguns municípios e impede algumas ações. O transporte marítimo é uma alternativa, mas que coloca o governo do estado de novo no centro da atenção para dar o suporte e o apoio, no mínimo com a legislação que possa abrir essa oportunidade para os municípios. Fluxo já haveria, mas não existe a efetivação dessa medida, que em Florianópolis há muito reivindicada, não é, Fábio? Sim. Perfeito. O governo do estado é o protagonista, ele tem a responsabilidade de conduzir esse processo. E tem feito, por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura, apesar de ainda menos rápido, mais lento do que a gente gostaria. Mas é importantíssimo e é fundamental que os municípios tenham esse foco também, essa prioridade e essa vontade política. Afinal, a coisa não anda. É verdade. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com uma edição extra. Falando então, já pegando todo esse gancho da importância da participação popular e até mesmo de reflexos na economia, no desenvolvimento regional e de alguns determinados municípios, nós vamos falar exatamente de projetos que estão em discussão por meio de audiências públicas sobre privatização dos portos. A gente já volta. Estamos de volta com a edição extra aqui pela TVA ou a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vários assuntos, afinal de contas, o ano legislativo, o ano, na verdade, já está terminando e estão sendo aceleradas as apreciações de muitos projetos e pautas no Parlamento Catarinense. Essa semana está sendo bastante intensa para os parlamentares estaduais em Santa Catarina. Vamos falar então de audiências públicas que estão acontecendo, inclusive enquanto estamos conversando aqui está acontecendo uma, para discutir a privatização de portos. Eu falo exatamente dos portos de Imbituba e de São Francisco do Sul. Nós temos uma comissão mista que foi criada no Parlamento para discutir essa questão. Nós temos na presidência desta comissão o deputado Von Ney Weber e como relatora desta matéria a deputada Ada De Luca. Privatizar esses portos, desestatizá-los, na verdade. Hildo, como é que você vê? Isso mexe diretamente com a economia até mesmo desses municípios e dessas regiões onde estão localizados esses portos. Não tenho dúvida. A iniciativa privada tem um papel importante, contanto que não seja beneficiária sem nenhuma vantagem para o Estado. O porto de Imbituba, na mão do Estado, nas últimas gestões, já teve um incremento absolutamente interessante em relação a volumes e variedade de cargas e a determinação do governador de pagar o ISS para o município de Imbituba. Imbituba, que teve o ISS da BR-101, da duplicação, e tem o ISS do Porto, com esse incremento na movimentação, já tem uma nova roupagem na economia por conta desse recurso extra que acaba entrando no cofre da Prefeitura. E, por muito tempo, Imbituba ficou com uma série de projetos trancando o desenvolvimento. O porto de Imbituba é hoje um dos vetores do desenvolvimento da cidade, que pode crescer muito ainda, estagnado por falta de uma atuação mais efetiva no porto e que, em fato, esse porto terá no dia a dia da cidade. O porto fica no centro da cidade, a região mais central impactada por caminhões, por veículos pesados pela linha férrea, que leva carvão e containers vindos da região mais ao sul, de Criciúma, de Laurimira, dessa região aqui que é produtora de carvão. Então, o porto é impactante na cidade de Imbituba. E São Francisco, da mesma forma. A cidade histórica tem na mão do Estado um equipamento importante, muito importante, que pode e precisa ser melhor explorado. Claro que é preciso fazer um estudo, um plano de zoneamento, como Imbituba fez há algum tempo, inclusive professores aqui da Unisul participaram nesse zoneamento, o PDZ, do porto de Imbituba, para ver para que caminho o porto vai seguir, como é que a cidade vai se comportar em relação a isso e o próprio porto se comportar em relação ao desenvolvimento dessa importante ferramenta da infraestrutura. Santa Catarina tem um volume interessante de portos, alguns privados, como é o caso dos navegantes, e tem também o porto de Itajaí, mas é muito importante que esses portos, eles têm condição de ser melhor explorados, trazendo e levando mais empresas e recolhendo para o cofre público um importante componente financeiro, tanto estadual quanto municipal. Não tem dúvida que a participação das pessoas nesta discussão é determinante, porque tem muita gente com condições de contribuir, do menor detalhe até toda a estruturação desta importante ferramenta para os municípios. Os portos participam da construção do Brasil desde o Brasil colônia, e não podemos abandonar essa infraestrutura para levar as nossas riquezas e trazer riquezas que o Brasil tanto precisa neste momento em que o mundo se ressente, por conta da pandemia, de um maior projeto de desenvolvimento. O desenvolvimento portuário ainda é importante na Santa Catarina. Tem um modelo exportador de geração de riqueza nas mais diversas indústrias, da cerâmica, do frango, dos minérios, dos grãos, é importante Santa Catarina nessa construção, e os portos estão na ponta desse desenvolvimento. Agora, Fábio Gadotti, existe já todo um movimento e as privatizações dos portos no país acontecendo. No caso de Santa Catarina, desestatizá-los, como é que você vê? Essa discussão é sempre polêmica, controversa, porque ela é permeada por um debate político, ideológico forte, favoráveis ou contrários à privatização. e é uma discussão muito... Vejo também como uma discussão importante sobre o papel do Estado na economia e na gestão do bem público e também o que vai ser melhor na ponta do cidadão que paga o imposto para o contribuinte. Vejo que cada operação... Acho que não dá para generalizar, a privatização não é a solução para todos os mares, mas também não dá para demonizar a desestatização. Acho que cada caso deve ser analisado de acordo com as suas peculiaridades e sua situação. É o caso dos portos. A Santa Catarina e o governo federal têm que analisar com muito cuidado o que vai ser melhor para o contribuinte pela economia do Estado. Como as operações hoje em andamento estão funcionando? Elas estão dando prejuízo? Elas poderiam ser mais eficientes? O Estado está dando conta? Na mão da iniciativa privada, seria melhor comparar as operações privadas e públicas mais ou menos do mesmo porte? Acho que a discussão tem que ser por aí, mais técnica e menos política e ideológica. E vocês acreditam em uma deliberação sobre esse assunto ainda este ano? Possivelmente fique mais para o ano que vem, exatamente pela necessidade de mais discussão. Isso, Hilton? Não tem dúvida. Este ano está praticamente liquidado. Restam poucos dias de sessões e de deliberações dentro do Parlamento catarinense, das Câmaras Municipais e do Congresso Nacional. Agora a urgência é para outros temas. E no ano que vem, um ano que tem um forte componente e um forte apelo por conta das eleições presidenciais e as vagas de um terço do Senado e da Câmara Federal também, das Assembleias Legislativas, este tema pode não merecer a atenção que... pode não ter a atenção que merece. Mas, sem dúvida, é preciso discutir, é preciso ponderar, avaliar. O Estado melhorou muito a operação do Porto de Imbituba. é possível melhorar mais? Que essas audiências tragam essa informação? Não acho que seja o papel do Estado cuidar de votos e, como disse o Fábio, é polêmico, cada um dá a sua opinião, mas os parlamentares estão no papel de promover essa discussão, de promover um debate acurado, aprofundado sobre o que é melhor para Santa Catarina. Tivemos, no início do governo do comandante Moisés, do Carlos Moisés, um escândalo envolvendo a operação do Porto de São Francisco. Se esse trabalho está na mão da iniciativa privada, possivelmente não haveria aquele desgaste do governo naquele momento de início de gestão, com contratação a peso de ouro, de manutenção e serviço, de coisa que o vale. No mínimo, a discussão já gera um desgaste para o gestor público. E os portos, eu não estou dizendo que aconteça isso dessa forma, mas nos últimos momentos, momentos passados, serviram para a colocação de agente político, para que tenha um bom salário, um bom emprego, que não entende nada de gestão portuária. A gestão portuária tem que ser tratada com o mais alto grau de conhecimento e de requinte, para que possa ser explorada com tempo. O Estado não pode perder, porque a operação é falha ou política. O Estado precisa que esta máquina rode com todas as suas engrenagens, trazendo as nossas riquezas e facilitando o escoamento da produção, gerando as divisas, essa sim, que o Estado precisa, que o Brasil precisa e que cada município precisa. Não é possível que uma estrutura como essa sirva a interesses políticos, como acontece em Laguna. O porto de Laguna, nessa última gestão, começou a melhorar muito, mas ao longo de 20 anos, um porto que ficou relegado à própria sorte, na mão de amadores e políticos que não tiveram a fibra e o conhecimento para fazer trocar. Então, a iniciativa privada, participando de um leilão, com certeza, para recuperar o dinheiro investido, vai fazer render e fazer cumprir o papel que é da natureza do equipamento e infraestrutura, desse equipamento importantíssimo para a economia do país, do Estado, de cada município. Hildo e Fábio, só para a gente contextualizar, foi em fevereiro deste ano que o governo do Estado acabou desativando a SC Parcerias, que exatamente administrava os portos de São Francisco do Sul e também em Bituba e ainda o de Laguna. Os portos, só para a gente esclarecer, são da União, mas estavam exatamente sobre a concessão do governo catarinense. Estão, na verdade, esta é a discussão, se desestatiza, privatiza, como queiram usar o termo, ou não. Você acredita também, concorda, Fábio, que é necessário mais discussão sobre isso? Ah, eu acho que sim, mais discussão. É uma infraestrutura importantíssima para a economia catarinense, a Fiesc tem batido muito nessa tecla, tem falado na questão dos portos, na questão das rodovias, como dois fatores importantes para o esclarecimento da produção, exportações e importações. Acho que não pode ser uma discussão assodada, ela tem que ser técnica, tem que ser serena, ponderando todas as questões que a gente falou e certamente muitas outras. É uma questão nevral, de que a economia do Estado, que não pode ser discutida sobre apenas um ponto de vista. Tem também a questão corporativista, que eu não citei antes, que também é importante nesse processo. Os sindicatos fazem barulho e entendo a preocupação deles também nesse processo, tem que ser ouvidos, tem que ser a situação dos trabalhadores tem que ser avaliada também. Então, são muitas questões envolvendo essa questão. Já estavam, inclusive, se mobilizando para a participação nas audiências públicas, que, por certo, na próxima semana, aqui no Edição Esta, você também vai saber os detalhes, mas os detalhes também dessas audiências públicas, você pode acompanhar na própria programação, no TVA, nos noticiários, nos informes, enfim, para a gente saber o resultado dessas audiências públicas. É isso, né, Hildo? Mais discussão fundamental. Fundamental a discussão, o debate. Na hora de privatizar ou não privatizar, é preciso ter sido esgotado o maior volume de temas em relação a essa questão. Se o Estado resolver não privatizar, tem que estar consciente do impacto disso e de como é que vai tratar essa questão. Se privatizar, tem que estar preparado da mesma forma para defender a iniciativa e para conduzir da forma certa, equilibrada, aquela decisão tomada. o que não dá, como diz o Fábio, num assodamento ao final de um ano ou de uma legislatura querer resolver o que não foi discutido e resolvido ao longo de um governo inteiro. Vai ser o quarto ano dessa legislatura e o quarto ano do mandato do governador Moisés. Então, claro que encaminhamentos foram feitos, mas é preciso a discussão todos os dias para que a decisão seja equilibrada, pacífica e que contente a maior parte dos interesses. o interesse da economia, o interesse da sociedade, o interesse dos trabalhadores e do empresário que pode ou não explorar. Então, assim, se o empresário hoje precisa operar com o Estado gestor, é bom ou ruim? E se for uma iniciativa privada, como é que será? Essas coisas todas têm que vir para a mesa do debate, para a discussão e esse debate tem que ser esgotado para que seja tomada a melhor decisão ao final das formas. É o sonho que se busca, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais assuntos na edição extra. Vamos falar de violência contra a mulher. Os índices são preocupantes em toda a matéria, toda a legislação nova é fundamental no combate à violência contra a mulher. Vamos falar também sobre outro tema que vem em discussão na Assembleia Legislativa que trata da revisão do Código Ambiental Catarinense. Estamos em estresse. Você acompanha pela TVA o programa Edição Extra. Estão conosco o Fábio Gadotti, colunista do ND de Florianópolis e também o do Silva participando conosco sobre os principais assuntos que nós estamos discutindo que estão exatamente em discussão no Parlamento Catarinense e algumas leis já aprovadas. Uma delas, eu particularmente, até mesmo como mulher, mas eu acho que a sociedade de uma forma geral, tem que comemorar todo o avanço no que trate de combate à violência contra a mulher. Nós tivemos nesta semana a aprovação de um projeto da deputada Dirce Heiderscheid do MDB que institui um programa de cooperação e o Código Sinal Vermelho. Aquilo que a gente já tem divulgado bastante que é quando a mulher se sente e é vítima de violência ela faz ali uma cruz na mão seja com batom com uma caneta enfim e apresenta no comércio no supermercado para algum atendente que é na verdade um pedido de socorro. Mas e aí? Ela faz esse sinal o comerciante o atendente vê e aí? O que vai ser feito? E exatamente sobre isso que trata o projeto dá um encaminhamento dá uma determina de que forma essas informações devam ser levadas às autoridades de direito para averiguação e formaliza na verdade a quase a obrigatoriedade até mesmo de quem encontra alguém pedindo esse socorro a mulher que está pedindo esse socorro de fazer esse encaminhamento tudo é um avanço né Hilton? Não tem dúvida o mais triste é que ainda precisa essa experiência essa iniciativa da deputada é extraordinária necessária mas o lamentável é que ainda seja necessária uma ação como essa lastimável o que falta o que falta na sociedade é a educação se todos tivéssemos uma melhor educação o respeito ao outro né ultimamente o que a gente mais tem visto e ouvido é a questão do ódio da intolerância onde é que estava tanto ódio e tanta intolerância guardada nos corações nas mentes e que nos últimos tempos tem aflorado de uma forma absurda então uma ação como essa deputada é necessária que é lamentável que ainda seja necessária a proteção a mulher é absolutamente necessária a mulher ao idoso e à criança não dá mais para tolerar qualquer tipo de agressão qualquer tipo de violência e aí vamos também contra o negro contra as minorias contra homossexuais não importa a preferência não importa o sexo não importa a condição não pode haver violência e toda a ação protetiva votada no parlamento municipal estadual e nacional ela é bem-vinda e é aclamada mas nós temos que atacar outra ponta também que é a educação para que sejamos mais sociáveis e já que as pessoas não buscam essa escolarização essa formação essa tolerância tem que haver rigor na punição e aí é onde o projeto agora passa para uma nova fase como é que será feita a abordagem que atendimento terá denunciante e que ação o município porque vai estar lá no município o estado está distante aqui na nossa região por exemplo a polícia militar tem um número menor de policiais do que tinha há 15 anos e muito menor então como é que o estado vai atuar sobre este caso nessa lei estadual o município vai acontecer no bairro na rua na cidade então que preparação vai ser feita é outra etapa que é preciso tanto rigor quanto foi na aprovação da lei tanto envolvimento de todos como foi na aprovação da lei é preciso que o atendente no mercado no banco na farmácia esteja preparado o que fazer né e levar a cabo chegar até o agressor e parar de uma vez com todas com essa barbaridade essa falta de civilidade na sociedade que tem assustado nos últimos tempos onde estava tanto ódio e tanta violência guardada que tem se visto nos últimos tempos a orientação a partir da aprovação aliás por unanimidade desta lei no parlamento catarinense é que o atendente aquele que veja exatamente esta mulher sinalizando que está sendo vítima de violência já faça a coleta de alguns dados né para o encaminhamento imediato ao 190 agora o Ildo fala muito bem as pessoas vivem nas cidades as cidades tem que estar preparadas a Assembleia Legislativa já deu um passo importantíssimo com a criação da Procuradoria da Mulher com o Observatório da Violência contra a Mulher mas é importante que também as câmaras municipais sigam na mesma linha de criação de Procuradorias da Mulher e de instrumentos que venham a proteger essa mulher Fábio eu fui buscar até algum dado agora para a gente conversar são mais de 5.100 ocorrências em Santa Catarina somente agora então é realmente algo que se precisa combater na educação? Sim são muitos casos antes de entrar nesse assunto eu concordo com o Luto o projeto ele é uma ferramenta mais uma ferramenta importante no combate à violência da mulher o projeto na realidade ele normatiza ele sistematiza algumas iniciativas espontâneas que foram surgindo em diversas cidades em diversas localidades como alternativas para a mulher conseguir a mulher vítima de violência doméstica conseguir denunciar fazer isso em farmácias em padarias ou enfim em outros estabelecimentos comerciais e é importante que essa que essa regulamentação aconteça para que mais gente essa rede individualmente mais gente seja conectada e pronta para colaborar nesse sentido é fundamental concordo contigo Maria Helena e as câmaras as que eu tenho acompanhado mais de pé tem discutido essa questão com mais proximidade e com mais com mais carinho e a legislação brasileira a gente não pode dizer que ela é branda em relação ao assunto a lei da Maria da Penha é uma das melhores do mundo em relação a essa questão do combate à violência doméstica eu acho que a gente tem que realmente enfatizar na questão da educação para a gente poder colher ações conjuntas realmente fortalecer a denúncia estimular a mulher a denunciar sempre em todos os casos desde o início dos casos de violência doméstica que a gente ouve muito que no início é uma violência velada ela não é uma violência violência física mas a mulher já começa a perceber o primeiro sinal acho que já é importante que ela denuncie as autoridades têm falado muito sobre isso passando pela punição efetiva do agressor e acho que muito importante essa questão da educação é falar muito sobre o assunto com crianças e adolescentes e jovens para que eles não sejam multiplicadores viverem essa violência daqui a alguns anos violência que a gente viu aumentar assustadoramente nesses períodos de pandemia que ainda estamos vivendo em menor intensidade mas ainda estamos vivendo então as pessoas aí com nervos a flor da pele as convivências familiares sendo mais frequentes ou mais diretas e esta violência infelizmente aumentando agora tivemos realmente o Fábio tem razão importantes avanços no país com legislação e também importantes avanços em Santa Catarina com uma atuação bastante importante e relevante da bancada feminina na Assembleia Legislativa com aprovação de projetos como esse e tantos outros que vieram a somar como diz o Fábio vem somando agora a legislação tem que ser cumprida e as estruturas para que isso aconteça tem que acontecer por parte do Estado principalmente quando se fala em educação Maria Helena e Fábio a questão é a independência financeira da mulher por que a mulher tu falou em 5.100 denúncias e quantas denúncias poderiam ser feitas de crimes ocorridos que a mulher não tem coragem para denunciar ou tem uma dependência física psicológica e financeira do seu companheiro ou da sua companheira que comete a agressão quando há educação a mulher se prepara melhor para o mercado de trabalho ela conquista o espaço importante no mercado de trabalho daí sim ela consegue com o distanciamento com a independência necessária consegue dar um basta o basta não é dado por muitas vezes haver dependência lamentavelmente a dependência financeira e isso é que é muito grave e é sobre claro tudo que está sendo feito é importantíssimo mas é preciso que haja uma série de reações para que esse modelo não seja perpetuado nós estamos vivendo algo que é histórico no Brasil em uma sociedade catarinense que tem uma educação acima da média nacional hoje nós temos 12 pessoas a cada grupo de 100 habitantes com o terceiro grau concluído em São Paulo a média nacional é 8, 10 nós estamos acima da média e ainda assim o registro de 5 mil casos de quantos não registrados porque a pessoa que foi agredida não teve coragem ou não teve condições ou não acredita no sistema de proteção então são trabalhos muito grandes hercúlios que precisam ser feitos mas a caminhada é muito bonita esses projetos todos são exemplares e esse é o caminho a tratativa para que tudo mude no futuro com certeza e Santa Catarina sendo modelo pode falar Fábio só queria complementar em relação a isso mesmo a questão muitas pessoas acabam não acreditando no sistema infelizmente um exemplo claro é a questão das medidas protetivas quantas mulheres não foram agredidas e até mortas mesmo com medidas protetivas já concedidas pelo judiciário é uma questão fundamental ser discutida inclusive eu lembro que tem um programa piloto desenvolvido pela polícia militar aqui em Florianópolis em Norte Jair em Inglês que é de colocação de torno veleiras eletrônicas nos agressores justamente para monitorar e evitar que eles cheguem perto das mulheres que são vítimas que eles ameaçam é um projeto piloto ainda a polícia militar está buscando recursos para ampliar mas pode ser mais uma alternativa para diminuir o número de casos como a gente percebeu são várias ações conjuntas que devem ser adotadas daqui a pouco vira uma lei estadual e mais uma vez Santa Catarina sendo modelo para o país em legislação agora nós somos na verdade um estado modelo para o país em legislações criamos legislações realmente muito boas uma delas foi o código ambiental catarinense começou a discussão já há alguns anos só que com a implantação do código nacional acabou tendo alguns conflitos nas legislações trazendo alguns problemas vamos falar então a partir de agora sobre um trabalho que uma comissão mista da Assembleia Legislativa já aprovou na verdade por unanimidade o relatório final que trata exatamente da atualização do código ambiental catarinense mais de 300 páginas resumindo 800 sugestões recebidas de entidades públicas e privadas isso é muito importante adequar a legislação estadual porque senão ficam as pessoas sem saber o que fazem afinal o que está em vigor é a do estado é a federal claro a federal sempre se sobrepõe mas aí dá confusão é verdade importantíssima essa revisão essa semana mesmo o Congresso Nacional acabou com um pesadelo que estava sobre as cabeças de todos os prefeitos brasileiros que era a questão dos 15 metros dos rios Tubarão por exemplo estaria inviabilizado e teria que demolir casaril de 140 anos na história da cidade agora com essa alteração em Brasília houve um relaxamento assim um apaziguamento dessa questão que é importantíssima a questão ambiental ela é o futuro mas nós não podemos só olhar para o futuro nós temos que ter o presente essa atualização que está sendo discutida por essa comissão e sendo tratada na Assembleia Legislativa ela tem que focar na preservação ambiental e também na preservação dos meios de produção é preciso que haja recurso na mão das pessoas nem tanto ao céu nem tanto à terra não se pode impedir o exercício de diversas profissões de diversas atuações com geração de riqueza para a economia porque não teremos futuro se formos extremamente e severamente empobrecidos por conta da impossibilidade de atuação de diversos profissionais como os profissionais que geram a produção de alimentos na agricultura na pecuária na silvicultura que é a exploração dessas florestas então é preciso que haja uma mediação é preciso que haja equilíbrio o ambiente natural é extremamente importante e é o futuro da humanidade mas a produção de alimentos o viver em sociedade nas cidades igualmente é importante porque não adianta a gente perpetuar a espécie humana e subjugá-la a um empobrecimento a ponto de voltarmos às cavernas por conta de não termos como ter condição de moradia e tampouco produção de alimentos já que vivemos no centro urbano nós precisamos adquirir alimentos que são produzidos lá no meio rural e as barreiras ambientais elas tem que ser necessárias e suficientes mas que não inviabilizem a produção é preciso o legislador precisa ter essa inteligência essa capacidade de dosar não pode ser ferro e fogo para a produção e tampouco para a proteção ambiental é preciso as duas coisas e neste caso o equilíbrio é extremamente importante e o equilíbrio virá como neste caso numa revisão com informação da sociedade das empresas dos produtores das pessoas e de quem executa essa legislação o Ministério Público é importante mas ele cumpre a legislação então a lei tem que traduzir nessa preocupação de garantir a produção com qualidade e de proteger os mananciais as águas as florestas é preciso ter muito cuidado e dosar de forma muito competente essa situação não é fácil é extremamente polêmico mas é necessária a discussão e quem sabe em pouco tempo daqui sabe sei lá quanto tempo mas em pouco ou muito tempo haja uma nova revisão para garantir alimento na mesa de quem mora na cidade e ar puro para ser respirado inclusive na cidade é assim essa balança é extraordinária e deve ser exercida diariamente Hilda só para complementar com relação à aprovação pela Câmara dos Deputados tivemos aí a participação de dois parlamentares federais de Santa Catarina o projeto na verdade do deputado federal Rogério Peninha Mendonça o deputado Peninha MDB e o relator o deputado Darcy de Matos do PSD então é um trabalho dos catarinenses que acabaram derrubando emendas que haviam sido feitas no Senado e que inviabilizariam como você falou algumas cidades e muitas estruturas que já existem nos municípios realmente você tem toda a razão os prefeitos os gestores municipais respiraram aliviados com essa flexibilização passando para os municípios então a deliberação sobre essa questão da margem dos rios mas agora voltando à questão estadual o relatório final da comissão mista da Assembleia Legislativa que revisa como a gente estava falando o código ambiental catarinense ele foi aprovado nessa semana na terça-feira e inclusive o relator foi o deputado Milton Robos do PSD ele apresentou já no seu relatório as principais propostas e o deputado que preside a comissão mista é o deputado Valdir Cobalchini do MDB dois parlamentares que integram o colegiado e as entidades interessadas exatamente na revisão desta lei tudo muito importante a legislação estadual Fábio conversando junto com a legislação federal falou de um ponto chave que é como conciliar a preservação ambiental absolutamente necessária com o desenvolvimento econômico e eu acho que a proposta de revisão do código aqui ambiental de Santa Catarina vai muito nessa linha eu destaco duas questões fundamentais que é a desburocratização do relatório produzido pela comissão mista eu acho que ela eles foram muito felizes nesse sentido um ponto por exemplo é as licenças autodeclaratórias as licenças ambientais autodeclaratórias isso facilita muito depois do Estado não precisa ficar pedindo a licença toda vez para o Estado isso é amoroso e eu acho que vai agilizar e vai ser um ponto positivo e o estímulo também é a conciliação eu acho que as câmaras de conciliação mediação e conciliação isso diminui muito os litígios judiciais que são muito frequentes nessa área ambiental são dois pontos muito interessantes que eu vejo nesse relatório da revisão do código ambiental além é claro de incentivos à preservação ambiental a gente vê isso também aqui no projeto do plano diretor de Poder Amópolis incentivos estímulos para que empreendedores enfim consigam se preocupem com a preservação ambiental eu acho que essas ferramentas da legislação são importantes para que a gente avance nesse sentido e consiga também destravar a economia uma coisa não pode atrapalhar a outra essa questão Marilena e Fábio do Fábio Coloca sobre a autodeclaração ela vem sendo praticada no âmbito da República com o cadastro ambiental rural o CAR é o produtor o estado é absolutamente incompetente aqui vamos falar o estado é o município o estado de Santa Catarina o Rio Grande do Sul todos os estados e a União o estado é incompetente para administrar essa área extraordinária que é o Brasil e todos os milhares de milhões de propriedades rurais foi criado foi criado um cadastro ambiental rural é uma plataforma digital onde o produtor ou ele contrata um especialista ou ele mesmo faz e declara o que tem de área de manancial preservado de pulsos d'água então é declaratório com base nessa declaração o estado pode fazer uma avaliação por sorteio por amostragem de ir naquela propriedade e investigar o que foi declarado mas passa a ser um contributo do próprio produtor rural hoje as grandes áreas protegidas no Brasil tirando a Amazônia Legal todas as áreas protegidas no Brasil a maior parte é do próprio produtor rural é o produtor rural que protege por força de lei 20% da propriedade e garante a proteção das águas ele vive e garante também a proteção das florestas então o produtor já é muito consciente da necessidade de perpetuar o ambiente natural isso é muito bonito no Brasil e essa declaração que é o CAR e que agora vem na legislação estadual ela é extremamente importante porque o estado não pode cadastrar todas as formidades a partir das suas forças é impossível para o governo catarinense com parco número de funcionários e de veículos e de dinheiro para gasolina sair estado afora fazendo esse trabalho levaria décadas para fazer então o produtor com essa legislação consegue se antecipar e fazer um demonstrativo que depois pode ser fiscalizado conferido e se houver fraude aí autua notifica multa faz o que a legislação prevê é extremamente inteligente essa colocação na legislação Hildo Silva da UNITV Tubarão Fábio Gadotti ND Florianópolis muito obrigada pela participação nesse edição esta esperamos nos encontrar em outras oportunidades acho que agora nos encontramos ano só em 2022 se a gente não se vê um bom trabalho para vocês um bom final de ano e até o ano que vem porque o edição essa por certo fica na programação da TVA um programa importante que traz colunistas jornalistas radialistas pessoal que está na mídia que está acompanhando os fatos do dia a dia para uma análise bem específica sobre os temas em debates no parlamento catarinense que mexem com a nossa vida obrigada pela audiência até o próximo Tchau